Um Deus Paceiante pela Brisa da Tarde, de Mário de Carvalho. Talvez o que me tenha dado mais gosto foi o Kitchen Confident, de Silvio Anthony Bourdain. Foi a poesia traduzida de Ingeborg Bachmann. Michael Schumacher, penso eu, um guia para os perplexos. Passo o clichê, não há ninguém que não responda a isto, mas de facto, que me deu a dimensão de Realismo Mágico e que expandiu a minha liberdade de escrever, foi os 100 anos de cemidão. Um livro muito bom de investigação jornalística foi o Governador, de Luís Rosa. Estou ansiosa por ler Ailton Krenak, comprei dois agora na Feira do Livro e estou ansiosa por ler. É o Dom Quixote, de Miguel Cervantes, que tive a oportunidade de comprar aqui na Feira do Livro, uma edição fabulosa. Um livro especial que comprei aqui na Feira já há muitos anos foi o Irmão Lobo, da Carla Maia de Almeida.